O que é catarata branca? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like e inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia, porque nós estamos gostando muito das perguntas que vocês estão fazendo, inclusive é um prazer respondê-las e também selecionar algumas para fazer vídeos, como é o caso de hoje. Este paciente faz uma pergunta muito interessante, que é relativo aos tipos de catarata. No caso aqui ele questiona o que é a catarata branca. Nós já temos um outro vídeo muito bom que eu recomendo que você assista sobre os tipos de catarata. Mas resumindo, a catarata pode ser classificada conforme a parte do cristalino que ela ocupa. Por exemplo, uma catarata que ocupa a parte central do cristalino é chamada de catarata nuclear. Se é uma catarata um pouco mais para frente, no córtex, é chamada de cortical anterior. Se é uma catarata na porção mais posterior do cristalino, próximo da cápsula, é chamada de catarata subcapsular posterior. Já a catarata branca ocorre quando existe uma catarata muito avançada, quando o cristalino do paciente, na realidade, perdeu totalmente a transparência e está com uma coloração branca. Inclusive, a catarata branca é o próprio motivo desta doença ter o nome de catarata. Porque catarata, como você sabe, é uma espécie de cachoeira, como, por exemplo, as cataratas do Iguaçu. E quando a água cai, ela forma aquela espuma que fica com aspecto branco. E isso refere realmente a uma catarata branca. Por quê? Porque antigamente a cirurgia da catarata era algo muito complicado e era esperado o paciente ficar com uma catarata extremamente avançada antes de fazer a cirurgia. E algumas cataratas, quando ficam muito avançadas, realmente adquirem esta coloração branca. Aqui mostrando para vocês, então, um cristalino, por exemplo, aqui no modelo que seria o normal, um cristalino transparente. Uma catarata nuclear, que geralmente tem esta coloração um pouco amarelada. E aqui, então, o cristalino quando fica totalmente branco, o que é a catarata branca. É importante ressaltar que nem todas as cataratas, quando ficam muito avançadas, adquirem esta coloração branca. Porque algumas cataratas vão tendo uma coloração cada vez mais escura, o que nós chamamos de catarata rubra e até catarata negra, quando ela fica até com uma coloração realmente marrom e escuro. E estas cataratas, quando tem uma coloração mais escura, tendem a ser até mais duras do que a catarata branca. Porque na catarata branca, o córtex do cristalino, muitas vezes acaba ficando ali esbranquiçado, mas não fica duro. E é importante ressaltar que alguns casos de catarata, quando acontece bastante rápido, principalmente após um traumatismo ocular, ou muito comumente em pacientes diabéticos, principalmente diabéticos jovens, quando tem uma glicemia muito descontrolada, pode acontecer de forma até aguda, de forma bastante rápida, a formação de uma catarata. E esta catarata pode adquirir a coloração branca. Isto é comum também em pacientes quando tem uveíte, principalmente também em pacientes jovens com uveítes, com inflamação muito grave dentro do olho, pode ocorrer a catarata branca. E aí é importante ter muito cuidado, porque quando ocorre esta catarata de início bastante rápido, de evolução bastante rápida, e ela se torna branca, pode estar acontecendo o que nós chamamos de catarata intumescente. Ou seja, este cristalino está se transformando tão rápido que ele acaba ficando inchado. Ele acaba tendo uma pressão muito grande dentro do saco capsular, e isto pode trazer graves complicações na cirurgia. Porque, para operar a catarata, nós precisamos remover a cápsula anterior do cristalino, que é uma pelezinha que envolve esta parte central, e quando existe muita pressão no cristalino, na hora que nós vamos abrir a cápsula anterior, ela pode acabar rasgando. E aí vai dificultar não apenas a cirurgia, mas também o implante da lente intracular. É claro que é um problema que pode ser remediado durante a cirurgia, mas traz uma série de dificuldades que não estão presentes quando operamos uma catarata mais simples, principalmente uma catarata mais inicial. E uma coisa bem importante, na catarata branca, como o cristalino realmente está totalmente opaco, a visão do paciente é muito ruim. É uma catarata realmente muito avançada, seja ela rápida ou mais demorada, mas a visão do paciente geralmente não passa de vultos. Ele não consegue muitas vezes nem enxergar os dedos quando colocamos pertinho. Então, é claro, tem que ser feita a cirurgia com todos os cuidados que este tipo de situação envolve. Se você tiver mais alguma dúvida sobre catarata, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.